Meu caneco! O meu sonho sempre foi ser maromba! O único problema é que eu sou fracote até aqui no Minecraft! Olha isso! Eu tenho apenas um coração de vida! E pro teu azar, Xinglau! Ah, gente, é fortão! Não tá treinando perna, hein? Fica quieto! Vocês são muito fortes, galera! Eu não acredito nisso! E ainda por cima, Xinglau? A gente vai caçar e acabar com você! O quê? Me caçar? Ah, eu não tô nem aí, porque eu sou um jogador pró! Mesmo ele sendo marombas e super fortes! Eu não consigo zerar o Minecraft a hora que eu quero! Nada me impede! Aham, consegue sim! Olha só, Sandega, ele parece uma batata frita! Olha, parece um bastão! Dá pra pegar ele e jogar longe! E se liga só, o quanto eu sou poderoso! Toma! O quê? Ele matou um devastador com um hit! Eu não mato nem uma galinha! Ai, meu Deus do céu! Ah, eu não tô nem aí, Xinglau! A gente vai começar a caçar você e se você não conseguir zerar o Minecraft, você já sabe que vai ter que pagar algo pra gente! Ah, eu já sei! Vão querer mil reais do Pix, né? Podem começar a contar pra me dar tempo pra correr! Hoje é mil reais pra cada, porque hoje a gente tá na montagem! Não, não é justo! Corre, Xinglau, corre! Você sabe contar, Sandega? Você sabe como é isso aí? Aí, é claro que eu sei contar! Eu não faltei as aulas, não! Ó, um... Dois, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Mas é claro que se você assiste nossos vídeos, você sabe que eu tenho um segredinho! Essa aqui é minha bússola! E ela vai me levar até os três Ways secretos do Minecraft! Que me permitem cada vez ficar mais maromba! Mas enquanto eu não encontro nenhum Ways, é melhor eu me preparar fazendo alguns itens! Tempo esgotado! Tá moído, patinho fraco! Vamos lá que eu quero meus mil reais! Não, 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 não! Eles já estão vindo! Eu não acredito! Eu preciso me esconder! Eu preciso me esconder! Ó, tem uma galinha aqui! Toma, galinha! Eu não acredito nisso! Eles não podem ver meu nome, mano! Calma, 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 calma! Vai pegando a carne de galinha aí, Sandega! Porque tu vai precisar de muita proteína! Não, 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 não! Ô, Chiquilau, toma cuidado, hein! Um hit é de bala, hein! Xiii, eu sei, eu sei, Sandega! Eu preciso pegar pedra! Eu preciso evoluir! Olha só, eu também quebro madeira muito rápido! Eu tô com pouca vida! Como pode? Eu só tô com metade do meu coração! Onde que eu sofri hit? Mas peguei umas bistecas aqui, Sandega! Eu tô ouvindo barulho! Eles são por perto! Eu achei! Ele tá aqui, ó! Ai, ele tá encurralado! Não, 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 não! Já vou lembrar, não deixe eu lá! Ele parece que eu vou correr, seu patinho medroso! Ai, eu sou muito pesado! Meus músculos pesam muito, eu tô lento! Corre, seu lento, corre! Olha, seus barobas, sai fora, sai fora! Eu vou parar de correr, vem no soco! Eu não aguento correr muito, eu tenho muito músculo! Não, 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 não! O quê? O baiacu ainda me mordeu, não acredito! Ele vai morrer, o baiacu! Ai, eu sou muito pesado! Ai, eu também, eu tô muito lento! Ai, seus barobas! Vocês são muito pesados, né? Calma aí, calma aí! Comida! Comida, coelho! Isso é proteína! Me dá, me dá, me dá! Estou chegando! Eu vou pegar ele, vou pegar ele! Vou pegar ele, Jumbo! Ele é muito fraquinho! Não consegue bater no coelho! Vem cá, coelho, vem cá! Vem cá! O que eu faço? O que eu faço? Preciso de uma estratégia pra me livrar desses marombas! Calma, Xinguiló! Eu não acredito, eu fui pro deserto, o pior lugar possível! Ô, Xinguiló! Você veio fazer aqui! Aqui não tem nem árvore pra você fazer item! Ah, não me diga, Jumbo! Não me diga! Eu tô tentando te ajudar, né, seu grosso? Ai, meu Deus do céu! Eu ainda fiquei sem madeira! Eu tenho que dar um jeito de dar um perdido neles! Cadê ele? Meu Deus, ele sumiu! Ah, Sandega! Pelo jeito ele é muito mais rápido que a gente! A gente é muito pesado! Eu tô com muita fome! Meus músculos vão sumir se continuar assim! Eu preciso comer! Eu preciso comer! Ah, faz uma fogueira aí que eu tô cheio de carne! Ô, galera! Seus barombeiros! Vocês estão reclamando? Eu sou literalmente um palitinho fugindo de vocês com meio de vida! Galera, é isso aí! Se eu morrer uma vez, acabou pra mim o desafio e o vídeo acabam! E a gente vai ganhar mil reais cada! Já sabe onde você vai gastar, Sandega? Eu já sei exatamente com o que eu vou gastar! E você, Jumbo? Provavelmente na academia! Ok, 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 galera! Pera aí! Ah, isso aqui vai me ajudar! Agora eu tenho minha primeira espada pra me defender! E é uma espada de pedra, ok? Ai, eu tô muito lento! Tô muito lento! Eu tenho muita fome! Ô, Sandega, cadê você? Eu também tô pegando pedra pra fazer uma churrasqueira pra gente fazer nossa proteína! Você só pensa em proteína? O que que é isso? Pera aí, eu tô vendo o nome! É do Xinguilau ou é do Sandega? O do chão é meu! Se for do chão é meu, não me bate que tu é forte também! Ah, é teu! Ah, pera aí que eu tô vendo uma... Ah, é você! Ai, que susto, que susto! Eles não podem me achar, eles não podem me achar! Vai, Xinguilau! Picareta! Picareta de pedra tá feita, ok? Eu tenho que zerar Minecraft! Vamos, 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 vamos! Ai, que isso de mais pedra! Beleza, fiz uma churrasqueira pra gente! Agora, ó, a gente não tem carvão ainda! Mas como eu sou muito inteligente, é só usar madeira pra ferver a carne! E bota a carrezinha ali, ó! O bom dos marombas é que eles não são nada inteligente, galera! Vai ser muito fácil de a gente trollar eles! Eu preciso dar uma evoluída! Vamos lá, Bússola! Me fala onde tá o meu primeiro eis sagrado! Eu preciso ficar um pouco mais forte, senão eu vou morrer! Além desses marombas, tenho que me preocupar com zumbis e esse tipo de coisa! Opa, opa! Zumbis, sai fora! Ai, esqueleto também, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Deixa eu magrinho em paz! Socorro, galera! Ah, ali dentro! Ah, Xinguilau! Por que você não desiste logo? Eu nunca vou desistir! Peraí, eu achei alguma coisa! Isso aqui é uma pirâmide! Ah, é o melhor local pra mim me esconder! E, peraí, a impressão minha é ou minha bússola tá apontando ali pra dentro? É, realmente! A bússola tá levando aqui pra dentro e... Isso? Isso é machucar? Ai, meu Deus! O EI de nível 1? Não, não é possível! Eu não acredito! Eu encontrei meu primeiro EI! Pronto, a gente tá cheio de carne! E você falou que ele tava por aqui e eu não tô vendo ninguém, Sandega! Ai, eu tô andando pra caramba! Eu pulei os treinos de perna por não gostar de usar a perna! Peraí, tem um nomezinho ali dentro, Jumbra! É, peraí, não, 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 não acredito! Não! Eles estão aqui! Não, não, não! Vai, 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 Xinguilão! E come o EI! Come o EI! Maravilha! Eu fiquei um pouco mais forte, eu não acredito! Olha isso, a minha vida subiu! Pega ele, Sandega! Pega ele! Vai logo, para de falar e entra lá e acaba com ele! Não, 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 não! Ai, aqui é muito pequeno pra eu passar! Deixa eu quebrar! Ô, Manéz, vocês não me pegam! É, vai ser fácil! É, você tá tendo quebrado! Ai, porque eu fiquei parado! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Vai lá falar com ele! Ai, não! Gente, não, não, não é possível! Vocês são os jogadores mais nubes do Minecraft, véi! Que raiva, Xinguilão! Você me atrapalhou, cara! Eu peguei um livro encantado, isso que importa! Pera! Aqui tem algumas ovelhas, eu preciso de comida! Pera aí! Eu realmente fiquei bem mais forte! Uh, olha isso! Agora, com apenas dois hits, eu consigo acabar com ovelhas e vacas! Isso tá muito bom! E eu tô me sentindo bem mais esportivo! Olha, tô pulando mais alto! Ô, seus Manéz, além de eu zerar o Minecraft, eu vou acabar ficando mais maromba que vocês! O quê? Isso nunca vai acontecer! Só se você achasse as proteínas lendárias, mas é mito, nem existem! É, não existe, pode ter certeza que não! Olha só, galera, eu tô bem melhor do que antes! Eu tenho que continuar seguindo a minha bússola! Eu já tô lá na Ender Dragon! Tô zerando o Minecraft, galera! Ah, para de mentir, seu mentirosinho! Tá andando muito com o Sandega! Não, não, não! Olha, achei o portal! Ah, comida, comida, comida! Não! Ô, Sandega! O quê, o quê? Eu tô atrás de você! Meu Deus, como você anda devagar! Tua perninha é muito pequena! Eu não consigo! Falei que não era pra você pular dia de treino de perna, mas você não me escuta! Fica quieto, bobão! E essa vila tá horrível! Eu não tenho nada nessa vila, pelo amor de Deus! Carvão, carvão é importante! Vem, vem, vem cá! Vem andando de lado! Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali! Ele, pega ele, pega ele! Corre atrás dele agora! Ai! Seus marombas insuportáveis! Ai, vem cá que eu quero te amassar no soco! Uh, tem feno aqui! Eu ouvi dizer que feno é um ótimo recurso de proteína! Vou pegar um pouquinho... Ai, toma soco, vaca! Ai, pega ele! Olá, o maromba, maromba! Ai, seu maromba, sai daqui! Ai, ai, vem cá, vem cá! Olá, olá, olá! Eu também pulo alto, bobão! Eu treino minha perna! Ha, ha! Ai, socorro! Ele tá dando... Meu Deus, que dano é esse xinguilão? Pera aí, eu realmente tô mais musculoso? Ô, seu maromba, você sentiu algo? Opa! Ai, o quê? Você contou o soco, quase acabou comigo! Como é que você contou forte? Não, 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 vem cá que eu vou acabar com você! Eu tô perseguindo ele, Jumbra! Eu vou acabar um soco, meu, acaba com ele! Ai, 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 eu tenho que tomar cuidado, porque realmente um hit deles acaba comigo! Calma, calma! É, o Sandega não treina perna, então ele só treina braço! Ele é muito forte no soco! Eu preciso de mais itens! Se eu acabar com eles com uma espada de ferro! Ou se eu tiver uma armadura, vai me ajudar demais, galera! Eu tenho que achar ferro! Ai, pera aí, Sandega! Pera aí, você tá com comida aí? Tô com um bife que eu peguei sozinho, não roubei de ninguém, não! Ah, sei! Eu tô cheio de comida! Eu podia te dar um pouco de comida! Vai, vai, vamos atrás dele! Agora eu acho que eles vão me perder de vista! Eu tô num local muito bom! Cuidado que ele tá bem forte, Sandega! Forte? O que é que ele ficou forte? Como é que ele ficou forte? Achei! Volta aqui! Para, para, por favor, Sandega! Vamos fazer as pazes, que isso? Ele é muito leve, então ele corre muito rápido! Ô, Sandega, se você não acabar comigo, eu prometo te dar um mês de whey de graça! Um mês de whey de graça? Você tá falando sério? Ele tá mentindo pra você, Sandega! Não cai nessa! Não tô, não tô! Ô, Sandega, eu tô falando sério! Eu tô falando sério, ó! Calma aí, calma aí! Chegue lá o meu povo, ele não teria dinheiro pra comprar tudo isso de whey! É mentira, é mentira, Sandega, vem cá, não me bate! Fechamos ele, fechamos ele! Não me batem, não me batem, ó! Eu vou fazer uma negociação com vocês dois, fechou? Seguinte! Fala! Se vocês gostarem, eu prometo que... Vocês gostam de academia, não gostam? Claro! Então, você acha que dá pra ficar com esse shape aqui e essa academia? Então, me escutem, me escutem! Eu prometo que enquanto vocês forem em mané e ficarem me ouvindo, eu vou fugir pra bem longe! Ha, ha, ha! Eu falei, peraí, eu vou pegar uma boa! Eles são uma boa! Que malva! Ai, ele tá muito longe! Eles vão vir nadando atrás de mim, vão perder massa muscular, vão ficar magrinho, hein? Ai, Sandega, ai, vamos voltar e vamos fazer um botinho pra gente! Ai, a culpa é sua! Isso! Tem uma outra ilha aqui na frente, galera! Agora, agora, vou tá tranquilo pra conseguir ficar mais forte! Como eu falei, todo maromba não tem muito cérebro! Ai, Sandega, rápido! Tem que ficar pegando madeira, que humilhação! Não acredito que você caiu nessa, Sandega, não acredito! Foi sua! Ô, galera, vocês dois caíram nessa! É verdade! Não! Não, e eu tava tentando ouvir tua proposta! Ok! Ah, eu achei mais um templo do deserto! O último, esses emanés explodiram! Esse aqui deve ter coisas boas lá dentro! Ó, galera, o truque aqui é você nunca cair no meio! Ai, quase me matei! Agora, eu venho aqui e quebro isto! Maravilha! Ah, nada de bom! Uh, maçã dourada! Coisa boa! O quê? Você já pegou uma maçã dourada? É claro! Ó, ó, ouro! Ó, coisa boa! Nossa, esses baús estão bons! Deus, como é que ele pegou ouro já? Ah, não, a gente tem que ir atrás dele agora, Jumbro! Pera aí! Ah, não interessa! Na real, um soco teu acaba com ele! Só na próxima vez não seja bobão, por favor! É eu que não tenho que ser bobão, né? Eu! Ué, você fez um bote pra mim e pra você? Achei que tinha juntinho no mesmo bote! Ah, é? Você acha que com o meu peso? Pesando 120, só de músculo! Vamos testar! Vamos testar só bem que eu vou... Ih, eu tô atrás de você, vai! Meu Deus, o bote vai afundar! Ah, eu caí! Enquanto eles estão perdendo tempo, eu já vou fazer uma armadura, porque eu não posso ficar desse jeito! Opa! Galera, eu já cheguei na era do ferro, hein? Não queria falar nada! O quê? Ah, mas o ferro não é nada contra os nossos braços ainda! É, a gente forjou esses músculos na base do ferro também, Xinguilau! Tem que levantar muito o ferro! Seria preocupante se você tivesse diamante! Se eu fosse vocês, eu focava em ficar um pouco mais preparado, porque vocês viram como eu também tô ficando com o meu soco forte! Ó, Xinguilau, eu confio no braço do Sandega, ele mata o Edrago em um soco! Ó, se um soco meu já fez vocês perderem muita vida, imagina com uma espada de ferro que eu não faço, é melhor vocês fazerem armadura! Eu tava pegando leve, agora eu vou ensinar jogando sério, eu vou começar a jogar sério também! É, é o que a gente vai ver! Vamos pegar um pouco mais de proteína, o ruim de ser grande é que a gente gasta muita comida, Sandega! Toda hora a gente tem que ficar comendo! Muito ferro, muito ferro, logo eu preciso ir pro Nether, porque lá no Nether tem os melhores itens pra gente zerar o Minecraft! E minha bússola tá meio maluca, eu não acho outro way! Ele só pode estar lá na outra dimensão, porque não é possível! Ô, Sandega, ele tava por aqui, eu vi ele! Peraí, 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 olha ali embaixo, Jumbra! Ele tá ali, ele tá ali! Lá, 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 lá! Pra quem tá pesado, cuidado com ele vai te extinguir lá! Esse é teu fio! Pega ele, pega ele! O meu ferro! O meu ferro! Rouba o ferro dele! Pega o ferro dele! Rouba tudo, rouba tudo! Eu tive que comer minha maçã dourada também, porque eu tava com fome! Não, 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 não! Você roubaram meu ferro, né, galera? Não, a gente vai chover isso! Tá, 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 é só você voltar lá pegar! Eu não acredito, eu não acredito! Cuidado com a lava, Jumbra! Ai, ainda bem que eu treinei perna! Vem, vem, vem cá, vem cá! Ai! Ai! Ele jogou na lava! Calma, que ruim! Ai, a lava é muito forte! Ah, vocês são muito ruins! Pelo amor de Deus, eu jurei que ia morrer! Eu jurei que ia morrer! E ainda por cima, achei mais ferro! Uh, coisa boa, eles são muito ruins! Prontinho, prontinho, prontinho! Eu vou vazar daqui! Ai, que saco, não acredito! Como é que ele conseguiu acabar com a gente? Ele usou a lava pra acabar com a gente, isso não valeu! Tá, a gente tem que ser mais inteligente, Sandega! Porque como você pode ver, ele não tá mais franguinho, não! Eu só não sei como que ele tá evoluindo tão rápido! Eu demorei uns 10 anos pra ficar musculoso desse jeito! É que tem aquela lenda lá que você tinha comentado sobre o Wey lendário, mas isso é uma lenda, tipo... Ah, é impossível ele ter achado! É, é uma lenda! Eu não achei isso, não! Podem ficar tranquilos! É, e ele nem sabe, ele não tem como ele conhecer! É só quem treina há muito tempo sabe disso! É, pode ter certeza, pode ter certeza, galera! Eu só sei de uma coisa! Eu tô indo achar o meu portal do Nether em algum local! Tá, e eu vou acabar com aquela plantação de vaca aqui que tá na minha frente e vou atrás de você também, Xinglau! Maravilha, galera! Eu foquei 100% do meu tempo em tentar achar uma ruína de portal e foi exatamente o que eu fiz, ó! Perto aqui do deserto eu encontrei esse portal e tá começando a ficar de noite, eu não tenho uma casa e tá perigoso ficar aqui por cima! Eu já vou começar a tentar ativar o meu portal! Eu já peguei um pouco de lava! Se eu não me engano, eu jogo água aqui! E desse jeito eu começo a ativar o meu portal! Eu venho aqui do lado, pego água, vem cá, jogo aqui no meu portal, vem cá portalzinho e toma lava! Uh, tô ativando, tá dando certo, eu não acredito! Galera! Vocês tão dormindo muito, eu tô indo pro Nether! A gente já tá enfrentando vários monstros pra ficar mais forte! Acaba com eles, Jumbra! Ah, finalmente! Vocês não podem ficar mais fortes! Ah, baú! Hum, coisa boa! Ô, Sandega, eu peguei tudo aqui nas vaquinhas e fiz um monte de bife! Pega aí, agora a gente não precisa mais se preocupar com comida! Caramba, tem muito aqui, eu tenho proteína bastante! Pera aí, você tá com armadura de ferro? É, claro que eu tô! Eu roubei lá os ferros do Xinglau e eu peguei um pouquinho mais também! Pera, nesse baú tinha o Obsidian? Quer dizer que eu fiz tudo isso atoa? Ai, não tem problema não! Ok, bola de fogo pra ativar o portal e uma pá! Eu já vou vestir o meu capacete, porque quanto mais segurança é melhor... Ô, Xinglau! Só pra avisar que você tá chegando pertinho de você que eu te vi de longe, tá bom? O quê? Pera, não acredito! Agora que eu ia acionar meu portal! Ai, o portal bugado, acende! E agora a gente tá preparado, vamos acabar com ele! Acende! Meu portal bugou! Ô, Sandega, faz o favor de usar esse músculo aí que você ficou treinando o braço uns dois meses seguidos! Claro, pode deixar comigo! Xinglau, esse é o teu fim! Acaba com ele, Jombra! Calma, o portal nunca bugado! Eu não tô com o que eu vou mostrar! Eu fiz errado, faltou ali um pedaço agora que eu vi! Você fez errado, olha só! Ele é muito bom! Quero ver ele entrar no Nether agora! Pera aí, pera aí! Eu tive um plano, eu tenho um plano! Eu xingue, cadê o xingue? Ah, ele tá ali, ele tá ali em cima, ele tá ali em cima, ele tá em cima! Ele foi atrás de você! Isso aqui na minha frente, isso aqui é uma colmeia de abelha? Tá, tem boatas no Minecraft que se eu acendo a parte de baixo, as abelhas começam a ficar malucas! Ai, meu Deus, eu tô com o que eu acendo! Ai, eu tenho medo ali! Eu não vou, não vou, não! Vai pra lá, vai pra lá! Vai ter chupinho, tem abelha, não! Acaba com ela, seu pai acaba com ela! Ai, elas tão ficando! Não, eu não acredito que funcionou, eu não acredito! Quebra, quebra, quebra! Agora eu quebro isso aqui! Ela tem isso, eu tenho que distrair eles enquanto eu quebro esse bloco! Quebra! Quebra bloco, meu Deus! Isso! Finalmente, agora eu boto o Bizi de acerta! Ih, acendo o portal! Ai, era por isso que não tinha funcionado! Não, 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 peraí! Ô, Jumbra! Ele tá usando como distração as abelhas, pega ele! Ai, pega ele, entra no portal, entra no portal! Não, 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 não! Tá entrando, tô entrando! Eu também, vai logo, sai, abelha, xô, xô, xô! Vai sebrar o Midi! Ai, ele trampou, gente, peraí! Quebra, quebra! Não, cuidado, não me dá soco, você vai matar! Ai, eu tomei com meu ferro! Ai, meu Deus, ele sempre faz isso, que raiva! Conseguimos! Ai, consegui! Ufa, cadê ele agora? Ai, eu vou acabar com você, eu achei lá, eu tô muito irritado! Ok, eu tenho que tomar cuidado! Ô, peraí, come, come, come uns bife aí, Sandé! Ai, ai, porco, porco imundo! Ui, morreu fácil! Não bato nos porcos, galera! Eu bati em um já, mas eles morrem fácil, tá tudo bem, eu sou muito forte! Come aí, fica cheio aí! Beleza, comi proteína, tô recuperado, aquelas abelhas me deixaram com medo! Meu Deus, eu não aguento mais ser musculoso, é dois passos ou eu tô com fome? Ih, eu tô quase morrendo, eu vi, ele vi, ele tá ali em cima, ele tá ali em cima! Ai, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Xinguilau, tô chegando aí! Vai, bússola, vai, bússola! Minha bússola tá me levando pra algum local! Ai, 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 socorro, socorro! Santega me fazer alguma coisa, os porcos estão protegendo! Eu tô protegendo, eu tô protegendo, eu tô protegendo! Você tem muito, Jombron! Eu, Jombron, não vou te ajudar nessa não, você que se vira! Oh, acho que o xinguilau é o encantador de porco! Meu Deus, eu falei, não bato nos porcos! Desculpa, desculpa, porquinho, desculpa! Ah, quer saber, eu vou descer porra de todo mundo, pode vir, vem pro soco! Pera, pera, a minha bússola, olha a galera A minha bússola tá falando que tem, ela tá maluca Ela tá falando que tem algo aqui pra baixo Cadê ele? Pra onde que ele foi? Eu cheguei lá, onde é que você tá? Ele tá ali em cima, ele tá ali em cima Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ai, 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 deixa eu comer um pouco Sai pra lá, pô, chato Ai, 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 eu tô pegando fogo Maravilha, acho que eu vou me livrar do Sandega Ai, ele tá ali, ele tá ali Não, 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 não Morrei, me ajuda a chuprar Ai, você vai morrer, ai, deixa eu ajudar você Ai, você só me atrapalha, hein, Sandega Vamos, vamos, vem logo Eu tô vivo ainda, eu tô vivo O meu, tem carne aí? Ô, atrás de você, chupra Ai, por que você tá me atacando, seu psicopata, seu maluco Ele quase me matou Quer dar o soco, vem no soco Ele quase me matou, ele quase me matou Impossível Ô, Sandega, pelo maníaco, o que que você tá com esse isqueiro botando fogo em tudo? Você é maluco? Eles não podem ver que eu tô pegando o Ei Agora eu vou atrás dele, agora eu vou atrás do meu Eizinho Oi, coisa boa, coisa boa Eu não posso acreditar, galera Achei meu próximo Ei Come, 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 come Ai, eu não acredito Meu Ei, funcionou Olha só o tanto de vida Só que ela ainda tá carregando Eu vou vestir minha armadura de novo E olha meu peitoral Não, galera, tem que mostrar Olha meus gominhos Eu não acredito, eu tô muito forte Peraí, Sandega Você tá ouvindo uma voz de taquara rachada? Tá vindo ali de cima É uma voz ruim, né, de escutar Uma voz horrorosa É Tá, tá aqui, sabia? É o Chico Ô, galera Tem algo de diferente comigo, não perceberam? Como é que você conseguiu esse gominho? É? O coral é esse? Opa, opa Peraí, Sandega Deixa ele dar um tapa em você Só pra testar a força dele Ele deve ser fraquinho Eu nunca perdi na competição Ai, ele tirou muita vida Vem, jumbra, jumbra, jumbra Ô, não, não, não Peraí, peraí Tem que descobrir o que ele tá fazendo Aonde que eu vou botar? Eu vou bater em você Voza, voza Ai, voza Ai, não, não Vou acabar morrendo Não Ei, Sandega Gast, vem cá que eu vou acabar com você Isso, isso Se distrai com o Gast Maravilha Porque aí eu pego Venho por trás Jumbra 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 Toma Ai, 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 ai Não, não, não Você tá igual eu? Como é que você ficou tão poderoso? Eu demorei anos treinando, chiquilão Eu tô com de vida Tô com de vida, tô com de vida Cai fora, jumbra Cai fora, come Ei, você comeu maçã Que eu vi você comendo maçã dourada É, foi maçã dourada Pode ter certeza Ai, eu tô comendo uma Que aí eu comi maçã dourada Ai, vem cá Vem cá Vai tomar alçada Vem cá Vai dar pra acabar com ele ainda não Tá, galera Vocês viram? Não, não, não Não tem como Jumbra tá forte Vou aproveitar pra fugir Ele é muito resistente Vou aproveitar que essa negra também já tá longe Mas você tá forte Mas você corre mais rápido Do que a gente ainda? Como que isso é possível? Porque você é uma negra Não dá pra pensar Ai, 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 ai Parando pra pensar Ai, meu Deus Vai ser de porco Vai, porquinho Só agitou que o porco te ajudou, chiquilão Senão você tava frito Ai, jumbra Pega ele Acaba com ele Chiquilão, eu vou te matar Se você vir, eu vou te matar Tá bom, tá bom Vamos fazer amizade, jumbra Vamos fazer amizade Amizade? Só se você me dá 500 reais agora Tá bom, eu te dou 500 reais Toma, 500 reais Ai, ai, olha o seu ladrãozinho Olha o seu ladrãozinho Você tá forte Ai, meu Deus do céu Sai daqui, porco Eu vou te matar, chiquilão Não, não, não Amizade, amizade Deixa eu comer meu bife Deixa eu comer meu bife Calma aí que daqui 10, 5 dias Eu vou acabar com você Ai, meu Deus do céu Sai fora, jumbra Você vai ver Eu tô gastando todos meus bife aqui Pelo amor de Deus Ele é muito forte Calma, tem que tomar cuidado Vai vir, vai vir Eu vou acabar com você Não, não, não Amizade, amizade Vamos fazer então Quem morre agora é o dobro Dobrou nada Sério? O quê? Você vai apostar 2 mil reais? Você é maluco? Eu vou sério Eu vou sério Eu vou ganhar 2 mil Eu vou ganhar 2 mil, seu maluco Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ele deixou com 1 de vida Como é que pode? Você é maluco? Você quer perder 2 mil? Ai, meu Deus Ele quase me matou Ele quase me matou Vai, jumbra Você tá quase matando ele Vai, eu quero meu dinheirinho Por favor Eu tenho chance Eu tenho chance Eu sei que eu tenho chance Pelo amor de Deus, galera Eu tô morrendo Eu vou acabar com ele Ele tá distraído Eu vou acabar com ele Eu vou acabar com ele Ai, 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 socorro Nossa, impossível Que impossível Como você tá tão forte, cara Ai, ele quase me matou Ele quase me matou Calma aí Ai, quer saber? Eu não quero mais esse negócio de aposta, não Eu desisti Isso é muito difícil Eu vou começar uma academia aqui no Mine Eu vou começar construindo um quadrado aqui E vou fazer uma academia E vai tá aberta aí pra qualquer aluno que quiser entrar nela Só comentar aí se você quer entrar na minha academia Que eu vou te aceitar A mensalidade é muito barata É tipo só 2 mil reais por mês Nada demais Ô, Shinglau, eu vou acabar com você Ai, ai, meu Deus Ai, que ódio Como é que você tá tão forte? Você tá usando espada, seu ladrão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu quase morri muitas vezes pra ele Agora vamos continuar Shinglau, você tá no Nether Vai atrás de Blaze O noob do Jumbra e o noob do Sandega já se foram Agora o perigo já passou Ah, Sandega Você não acredita que ele acabou comigo? Meu Deus do céu Eu juro que eu quase acabei com ele umas 10 vezes Mas ele não morria de jeito nenhum Eu tava aqui, eu já te... Eu tô meio cansado dessas apostas A gente sempre pede pro Shinglau não ter prazer É, você não me ajuda Quer dizer, deixa eu te ajudar aí, amigo Eu te ajudo em tudo Eu tava aqui fazendo uma academia no Mine Eu quero virar um dono de academia Quero nem saber Vou ajudar os outros a treinar e não ficar mais frango Galera, eu vou zerar esse jogo Não, não vai não O que você tá fazendo aí, Jumbra? Vocês são os marombas mais fracos que eu já vi na minha vida Pelo amor de Deus O Jumbra tá tentando domar um cavalo Pra que que tu quer um cavalo? Ai, eu tô cansado de correr 10 passos e eu tenho que comer 2 bife Vamos lá, ô Marobelos Tô perdendo tempo com o cavalo Tô fazendo tudo, menos me caçar Vocês são noobs frangotes Gostou dessa daqui, Sandega? Ah, meu Deus, que legal Ele tem uma armadura de ouro Eu também quero um Aham, esse aqui é o Camaro Amarelo É o nome do meu cavalo Esse nome é bom Eu gostei desse nome Ah, esse nome foi legal Tá, eu acho que eu já tenho vara de blaze o suficiente Com isso eu consigo 16 pós Tá muito bom Vou vazar daqui E vou atrás de Endermens Prontinho, Sandega Agora eu tô equipado com o meu cavalo Vamos lá caçar o Xinglau Peraí, eu não vou andar a pé não, né? É, você não tem cavalo Nossa, que cara folgado Opa, opa Falando em Endermen Vem cá Uh, um hit Me dá sua pérola Oh, outro Esse era forte Dois hits Maravilha Pérola Mais pó Igual a olho duende Maravilha Vamos lá, Xinglau Maravilha, galera Já tô um tempo aqui no Nether Já consegui bastante olho duende Olha só Já tenho o suficiente Pra encontrar o portal Lá no mundo normal Ai, 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 Sandega Me ajuda Os blazes tão acabando comigo Ai, eu tô sem comida Cadê a minha comida? Eu já tô com fome Me dá um pouco de comida aí Jumbrar, obrigado Eu vi você jogando lá fora Até tava estranhando Que você tava jogando comida lá fora Peraí, vou Vocês tão Tão no Nether? Não Não Eu tô aqui no Desenho Que tá montando nossa academia Xinglau Inventa reais na mensalidade Vai querer participar? Pelo amor de Deus Vocês não sabem mentir Não, é dois mil mensalidade Eu tenho que tomar cuidado Eles tão aqui no Nether Seus marombas Vocês vão ver Vocês são uns frangotes, sabia? Eu acho que ele tava por aqui, Sandega Eu tinha visto ele por aqui também Será que ele desceu e... Cadê Xinglau? Cadê você? Ai, ai, Xinglau Tá aqui, tá aqui Ai, ai, ai Me achou Me achou Eu tô batendo nele Eu tô batendo nele Ai, ai Quase caindo Meu amor de Deus Quase me mataram Ai, ele caiu Ô, Xinglau Você morreu? Você ouviu? Você caindo lá embaixo Ai, ai Eu tô no paraíso Eu morri Ai, então ganhamos Ganharam, é Tô esperando o Pix Pode esperar, pode esperar Boa, vou lá pro portal do Nether Do Andy Ô, Jumbo Eu tô achando que ele tá mentindo com a gente Não Eu tô vendo Olha lá É o Pantindinho Tá ali É o Pantindinho E aí Eu vou atrás dele Eu não quero nem saber Eles são resistentes também O que eu faço? Eu tô encurralado Eu tô encurralado Toma Ai, quase que eu caio na lava Toma flechada Não, flechada Meu Deus Vocês são ruim de mira Essa... Ai, ai, ai Tô encurralado Ô, Sandega Você é uma vergonha pros marombas Aí, você usa armadura Você usa arquiflecha Toco, menino Você tá sem armadura Eu não tô fazendo nada Pega aqui Ai, ai, ai Meu Deus Ai, meu Deus Cuidado, cuidado Que ele tá forte no X1 Cuidado A gente tem que ter dois contra ele Não vai assim, não Tá, então eu vou pegar do outro lado Você pega desse lado aí, ó Cai um fora Cai um fora Meu Deus Como que ele se... Onde ele se meteu? Ai, quase caí Ui, quase que eu morri na lava Ok, agora eles não me acham mais, galera Eu vou vazar daqui Nossa, você tá socando rápido, Sandega Eu sou... Eu sou veloz Eu treino muito o pulso Nossa, eu deveria ter feito uma picareta pra mim Eu só tenho esse osso pra quebrar a parede Nubes Eu vou ficar saindo aqui Ai Lava Ai, lava Maldito túnel Fiz errado Acho que ele foi pra lá Lava? Ele falou de lava, então ele já tá vindo pra cá Mas... Nossa, lava aqui? Onde será que tem lava aqui nesse lugar? Ai, meu Deus Eu tô pegando fogo, bicho E aí, eu vou morrer Ai, que raio Eu caí na lava e morri, Xiglau Nubes Nubes, Nubes, Nubes Eu vou vazar daqui Eu já lembrei onde está meu portal Eu queria achar mais um Waze sagrado Pra ficar mais forte Mas minha bússola tá completamente maluca Eu não sei mais onde deve estar Meu Deus, Sandega Ô, Sandega, cadê você? Eu morri Galera, passou um tempo aqui Eu tô igual um maluco seguindo a minha bússola E não achei mais um Waze sagrado Mas em compensação Eu achei uma fortaleza desse Spillager Ei, vocês estão tentando atacar o Maromba Xiglau? Eu não sou mais aquele fracote de antes Que sofria bullying de vocês, os Spillagers Ah, abusado Toma também Vou entrar aqui dentro e roubar tudo Só de raiva Vai que algo me ajuda, né? Pazera Minecraft Falou que tá onde, Xiglau? Uma fortaleza dos Spillagers? Ah não, pelo amor de Deus Por que que eu deixo o meu DC ligado? Ai, meu Deus Ele nunca aprende Isso aconteceu já um milhão de vezes Sai fora Ô, gente Trégua? Tréguinha? 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 Ai, seu bobão Você entregou a gente Xiglau Tô indo aí Não, não acredito Meu Deus, uma vaca me mordeu Uma vaca te mordeu? Foi o Pillager que me atirou Jurei que era a vaca que tinha me mordido Uma vaca te mordeu Que pirulha dessas vacas Meu Deus do céu Pega ele, pega ele Devastador, tá cheio de Pillagers Toma, toma, toma Um devastador agora Você tá morto em Jumbra Me ajuda, me ajuda Me protejam, Pillagers Me protejam Ó o Sandega ali O Sandega vai tomar no crânio Toma no crânio, tartaruga Toma no crânio Cês não me pegam aqui em cima Cês não me pegam Defendi, defendi Toma, 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 toma Isso, isso Eles tão distraídos A hora perfeita pra vazar daqui Ô, galera Eu vou aproveitar que eles tão distraídos É porque eles tão em dois E são mais fortes do que eu, né Então eu vou vazar daqui Vamos jogar isso aqui pra cima Olho doente Tá, mas cadê o Xanglau agora? Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá, ele tá lá Vem, vem, vem Ele tá ali, ó Ele tá ali na frente Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Droga, eles me acharam Vou subir aqui de novo Manéz Toma Ihihihi Meu Deus, isso que que Você é maluco? Por que você fica usando essa coisa pra botar fogo? Ai, ai Eu tô nem aí Eu passo pelo fogo Eu tô nem aí Eu tenho um escudo super forte Toma lá Toma, toma o grupo Ai, coisa que é pra... Para Nossa, ele é resistente, galera Ai, eu travei, eu travei, eu travei, eu travei Socorro Ó, desculpinha do Nubi Desculpinha do Nubi Ai, eu não tô entendendo Ai, travou tudo, tá aqui Perseguição aquática? Ai, tá cheio de pilot aqui Perseguição? Eu virei o caçador, eu acho, hein Eu virei o caçador Pega o bote que você tinha, ô Jumbra Deixa eu ver Boa ideia, boa ideia Deixa eu jogar alguma coisa fora Vai chegar essa porcaria aqui Que o Xanglau não precisa Eu tô te ajudando de longe, Jumbra Aí, acertei ele Ih Meu Deus do céu Ai, vai, vai Eu vou caçar o Jumbra Tem sim, rolling Ai, eu fazendo drift Volta Ele fugiu Nossa, o Jumbra fugiu de mim Agora, o que eu vou fazer? Ai, Sandega Me ajuda Ele tá muito forte Eu tô lutando contra 55 mil pila Diz aqui Toma, caralho, Sandega Meu Deus Eu tomei um hit e morri Eu sou o Maromba Xinguilau Vocês nunca mais vão me zoar Isso é tudo porque eles nubes Não quiseram ir atrás de armadura Tão sem item bom Ó, e agora eu tô assim, né É uma vergonha usar armadura Vocês não são Marombas de verdade De raiva Ok, ok, ok Agora que eu distraí eles Vamos embora, galera Olho do Andy Onde eu devo ir? Me leve Ah, aqui Aqui pra cima Eu vou ficar seguindo ele Vamos, vamos seguir ele Aí você me passa as coordenadas Que eu vou ir seguindo também Por aqui Ah, deixa eu ver aqui Calma aí Ok, galera Vamos prosseguindo Pra cá vai estar o nosso Andy Nossa senhora Tá cheio de pillager me seguindo Que que é isso, seus pillagers? E além de pillager Tem Maromba também, ó Ai, eu acho que ele me viu Eu acho que ele me viu Deixa eu entrar na água aqui Ainda bem que não tem ninguém me seguindo Tô indo Ai, ele é muito bobo Ele não conseguiu me ver Isso que eu sou gigantesco E bonitão Cheio de músculo Ainda bem que eu não tenho Um monte de pillager seguindo ele Ai, tô indo embora Vou fazer uma emboscada Se ele, galera Acho que ele não me viu Ele é meio bobo Acho que o olho de pato Não funciona direito Se eu dissipar Você consegue matar ele Tenta aí Nossa, já tô bem longe Já tô bem longe Sai daqui Você tá entregando minha localization? Ok, galera Vou fazer uma emboscada Pro Jumbra Tem um item Que eu deixo guardado Pra momentos especiais Que é esse aqui O meu incrível machadinho de diamante E isso aqui é um momento especial Jumbra Você pode ter fugido Mas o teu destino Vai ser igual do Sandega Ih, falar muito Você não vai fazer nada Cadê você? Se você é bem, bem, bem Forte meu Você vem no X1 Ok, eu tô aí Atrás dessa árvore Pode ir Atrás dessa árvore? Mais reto Pode ir reto Eu tô indo por cima Eu não sou bobo, né? Eu sei que Eu sei que é uma armadilha Não, não, não Ele tá indo por cima Agora ferrou Ele vai me pegar Ah, ele tá ali Você acha que ia me enganar? Vem, 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 então Toma, osso Opa, errou 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 Meu Deus, você tá muito forte Errou Toma Que errei Eu dei uma dano em você Não vem mentir, não É, preciso correr E comer um pouco de carne Robão Você tem que começar A usar a armadura Persegui só em cima das árvores Eu não sou uma vergonha Pros marombas Eu não uso a armadura Eu vou mirar seu amigo Antes de ir pro Andy Não, não vai não Eu já tô chegando aí, Jumbra Toma, moçada Ah, eu morri Nobis Ai, eu tô ficando de saco cheio desse pato imundo Ele é chato, ele sempre usa alguma coisa pra ganhar da gente Maravilha, galera Eu finalmente cheguei aqui, perto do portal do Andy Eu só tenho que achar ele Vou zerar o Mine Maravilha Como que se esconde? A gente é muito grande Tem dois homens ali Eu não acredito Eu vou ter que dar a volta Eu vou quebrar aqui pelo lado Eu vou quebrar pelo lado aqui, galera Ai, demônio Meu Deus do céu Eu odeio esse bicho Tá com carne aí, Sandega? Quer uma carne? Pega aí Pera aí, isso aqui Isso aqui é embaixo do oceano, galera Pera, eles tão aqui, é Olha o Jumbri e o Sandega Tem de novo aqui? Ai, ai, ai Ah, ele tá ali Ai, eu pego ele Pegue ele, pego ele Não, não, não Não me peguem, não me peguem Ih, acaba com ele Agora eu tô equipado Agora você não consegue fazer nada, seu manézão Pera, vocês tão com o nederita? Impossível Aham Tchau Ai, ele fez um portal Não, não, não Ai, vamos atrás dele Tô nem aí, vamos atrás dele Vamos logo, vamos Olha, o portal veio bugado Veio dentro da tela Ele se ferrou Abasou o botão Ele volta ele Pera, 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 galera Vamos conversar Conversar nada, rapaz Ah, você pega Você sempre cai nessa, Jumbra É que eu sou muito bonzinho É uma alma pura Meu Deus, quanto bloco Quanto lixo você anda nessa bag aí Achei, 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 achei Ai, caramba Quase que eu bato nele Meu Deus do céu Calma aí que eu não posso te bater Senão eu vou acabar com você, Sandega Ó, ali, ali Toma, toma, toma Ai, ai, ai Gira muita vida, me ajuda, me ajuda Eles tão forte Eles tão forte, eles tão forte Eu tenho que zerar o Mine Eu preciso zerar Eu preciso, eu preciso Ah, o barulho do dragão Ender Dragon Ender Dragon, você é meu Ok, ok Tá cheio de Endermen aqui atrás de mim Tô tudo nervoso Mas não tem problema Porque é só eu Ó, toma, toma cristal Sai daqui, Endermen chato Nossa, os Endermen tá mó chato, mano Galera É muito noob É pra você aprender a parar de ser noob, Jumbra Porque fala sério Ai, não é noob É que eu só gosto de usar os meus braços E eu recidia uma espada e armadura Aonde já viu a pessoa vir pro Endis sem nada Tem que ser noob Ai, eu não quero matar o dragão Eu só quero matar você mesmo Você tá falando do quê? Você nem tá com o diamante completo Eu não tô nem aí, Sandega Ok Ai, ai, eu acho que minhas pernas tão cansadas Eu não tô conseguindo pular alto Cristais Eu já tô acabando com todos os cristais Foi outro Cadê ele, cadê ele Eu não tô vendo, tá muito escuro Nossa Ai, ai, ai O Ender Dragon soltou um põe em mim Que porcaria Isso Mais um cristal Vem cá, cristal Vem, cristal Nubis Nubis Eu não tô vendo ele Você achou ele, Jumbra? Eu tô em cima de um pilar, uma dica Não, ainda não Ele deve tá explodindo tudo Ai, esses animais são chatos Ô, magrelo Ô, Sandega, ele tá aqui Pega ele, pega ele Não Esses animais são muito chatos Acaba com ele, Jumbra Galera Não, 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 não Minha vida Ai, não, não, não Falta tão pouco pra mim Ele tá com ele Pera Toma Toma Isso aqui Isso aqui é uma Shuker? Um Ender O que é que você está na mão? Ai, meu Deus Você tá com o E lendário na mão Eu consegui Eu achei o último E, galera O E sagrado Jumbra e Sandega Sandega Não deixa ele beber aquilo Não deixa ele beber Me ajuda a Jumbra Os Ender Vão me matar Já Era Pera aí Eu Eu não acredito Eu virei O marobadeus Não é possível Jumbra O quê? Eu achei que isso era mito Eu achei que isso não existia Olha a minha vida Galera Eu tô com muita vida Antes de eu acabar com o Jumbra e o Sandega Lógico Eu tenho que acabar com o Ender Dragon Olha como eu pulo alto Hã? Pra onde que ele foi? Meu Deus, Sandega Ele tá pulando muito alto Olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo Ai, não Ele tá gigante Ele é uma máquina de combate agora, Sandega Ender Dragon Deixa eu ver o que eu faço com o Ender Dragon Vem cá, vem cá Ender Dragon, meu filho Ah, eu tenho que acabar primeiro com seus cristais Ô galera, eu ainda sou o mesmo franguinho de sempre, lembra? Eu não tô tão forte Ah, eu sei disso Por isso que eu não tô preocupado Vamos lá, Sandega Ah, que bom que você é inteligente, Jumbra Vem cá Eu acho que acabei com todos os cristais Ah, não Tem um aqui, ó Peraí que tem uma pérola do Angel Eu vou lá atrás dele Calma aí Eu acho que agora já é Jumbra e Sandega Toma Não, vocês estão quase me matando Podem continuar Vem cá, Ender Dragon Vem cá Você tá fugindo do quê? Vem, Ender Dragon Isso Ele tá aqui Ele parou Agora Não, super Não, não, não É nossa chance Ele matou o dragão e dois socos E agora, Jumbra e Sandega Vocês tem que entender que vocês são os frangotes Toma Não, não Não Eu queria mil reais Eu também Podem me pagar Muito obrigado por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos e se inscreve no canal Tchau Eureka Eureka A cada like é um tapa no Sandega Eureka Eureka Não, tá tranquilo Daqui a pouco já vai entrar aqui E a gente começa a gravar de vez É, ele já tá indo Tchau, Xinguilão Agora Eu posso fazer o que eu quiser Eu poderia apagar tudo o canal Bowers Porém Seria fácil demais Eu quero ver ele sofrer Para que apagar tudo Se eu posso roubar tudo Só estou esperando o momento certo Sorria Você está sendo filmado O que eu posso fazer 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 o